100 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Manhoaçu. Tudo aí que está na bancada lá. A apreensão foi realizada durante uma ação de combate à criminalidade na cidade. O homem apontado como o dono do material, ele está sendo procurado e a reportagem está aqui. Pode balançar. As barras de maconha estavam ensacadas dentro da carroceria desta caminhonete. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal durante os trabalhos de fiscalização na BR-262 em Manhoaçu. O motorista fugiu a pé após abandonar o veículo. Diante das posturas do condutor, observamos que ele apresentou um certo nervosismo ao verificar a presença da viatura. Achamos interessante realizar a abordagem e ao momento que nós demos sinal de parada para esse veículo, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, transpôs diversos canteiros dentro do trevo de realeza e adjacências, transitou pela contramão, trouxe risco para inúmeros condutores que passavam pelo local. Várias pessoas presenciaram essa situação e nas proximidades do quilômetro 45, próximo à ponte do Evaristo, o condutor, percebendo que não ia conseguir lograr êxito na fuga, ele abandonou o veículo a mais da rodovia e empreendeu fuga a pé, numa região de mata fechada que tem ali naquela localização. O homem que está sendo procurado pelas forças de segurança é morador de Manhoaçu e tem envolvimento com o tráfico de drogas. O veículo que transportava o material apresenta registro de furto no Triângulo Mineiro. Com a apreensão do entorpecente, o prejuízo para o tráfico foi mais de 400 mil reais. Contudo, já sabemos do que se trata, de quem se trata, onde mora e a Polícia Civil já foi informada da situação. Dentro do veículo que ele empreendeu fuga, localizamos cerca de 100 quilos de maconha e o veículo que empreendia fuga é objeto de uma ocorrência de furto e roubo. Portava placas de outro veículo que transita na região de Uberlândia. Ainda não apuramos ainda o local onde esse veículo foi furtado. A PRF ainda esclareceu que o suspeito já fugiu de outras abordagens. Já foi objeto de abordagem, ou tentativa de abordagem, se evadiu do local da abordagem. Inclusive, em inúmeras situações isso aconteceu. Então, certamente, muito em breve, a gente vai conseguir colocar a mão nesse indivíduo. Os 100 quilos da droga foram encaminhados ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Manhoaçu. A caminhonete foi apreendida e removida ao pátio do DETRAN. As buscas pelo homem continuam. E aí, quem tiver informação, passa aí para a Polícia Rodoviária Federal.